É só a senhora Eu queria ter a vida simplesmente Colocar de campo verde Pra plantar e pra colher Ter uma caçinha branca de varanda O ventão de uma janela Para eu ver o sol no céu Mas isso é a minha felicidade A procura de amizade Vou seguir com a multidão Cada um tem seu enxergo Se eu sofrer sua ilusão Eu teria fé na vida simplesmente Colocar de campo verde Pra plantar e pra colher Ter uma caçinha branca de varanda O que calma de amarelo Para ver o sol nascer Eu queria ter a vida simplesmente Colocar de campo verde E pra colher Ter uma caçinha branca de varanda O que cai na janela Para ver o sol nascer Eu também estou a tirar Eu também estou a tirar Eu também estou a tirar Eisei o céu Eu também掃 abολos Eu também estou a tirar